Olá, pessoal! Eu sou o José Blarmino, triatleta, e estou aqui no Endorfina Podcast. Olha que interessante, Michel. Até voltando no que você tinha comentado, né? Eu tinha 15 para 16 anos quando eu tive a oportunidade de fazer alguns biátons. Você vai lembrar Gato de Rua, SP Open, e na época, foi em 92, se não me engano. Faz tempo, hein? Meu Deus! 92, 93. Nessa época, era biado. 30 anos! Você vê, né? Como passa. E aí, nessa época, tinha o Miyashiro, tinha o Fred, o Fred Monteiro, o Mansur, que estava, meu, detonando. E o Miyashiro e o Fred, eles eram nadadores. Nadavam ali, lá em Santos. E aí, o que eu fiz? Alguns biátons eu cheguei a fazer. Mas, e cheguei disputando com os caras. Teve prova aqui em São Paulo, que nadava na piscina e corria ali na rua, tal não sei o que, e a gente chegou, meu, batendo o ombro. Eu, o Miyashiro, o Mansur, o Fredinho também. Então, assim, eu tive algumas vivências. Só que, Michel, aqui onde eu moro, em São Bernardo, não tinha nem um técnico, nem um lugar para você fazer o triatlon, conhecer o triatlon, o biátlon. Na época, a febre estava sendo lá em Santos. Então, eu fiz porque eu vi um panfletinho lá e falava assim, SP Open dá, sei lá, não vou lembrar o valor agora, dava X de grana. Falar, eu vou lá, cara, eu vou lá porque eu vou lá. Mas você corria já? Eu gostava de correr, eu tinha facilidade. Eu tinha facilidade. Mas não tinha corrida em nenhuma parte, em nenhum período do seu treino, nem na base? Na base. Na base, o Mirko dava muita corrida. Dava muita corrida. E eu gostava de correr. Por quê? Eu lembro que com 11 anos de idade, a gente corria todo mundo junto ali, né? Com os mais velhos. E eu pequenininho, correndo com os mais velhos. E aí o Mirko falou, então vai, fica com os mais velhos. Eu não ficava com o meu grupo, eu ficava correndo com os maiores. E, cara, ficava dando canseira para os maiores. Então eu já sentia que eu tinha uma facilidade para correr. Tanto que quando eu entrei ali, quando eu estava no colégio, eu cheguei a ser campeão dos jogos escolares em cima dos caras que já eram triatletas federados. Os moleques já eram federados. Então, assim, eu sentia que eu corria bem. Aí eu já nadava legal. Aí apareceu as oportunidades de falar assim, vai fazer a prova lá que vai dar uma graninha. Então eu falava assim, beleza, então eu vou. Então foi, eu fiz isso por um tempo, assim, 92, acho que é 95, eu fiz algumas provas. Só que aí que chegou 95, eu falei, não, chega, é só natação. Entendi. E aí eu fiquei. Mas o Mirko, você chegou a conversar isso com o Mirko? Tipo, ah, será que eu vou, será que eu continuo para ganhar uma graninha? E eventualmente por conta dos teus resultados ou das promessas? Então, foi interessante porque, assim, ele nunca me podou, né? Mas também ele não tinha a base para falar assim, meu, vai para o triatlon, vai para o triatlon. Porque não tinha mais ninguém ali da região que falava assim, meu, cuida desse moleque aqui, dá direção para esse moleque. Não tinha. Entendi, entendi. Então, ele ficou mais na dele porque ele sabia que ali eu conseguiria, né, ter um caminho ali. Mas se tivesse algum centro, alguma coisa assim ali, eu acredito que ele ia falar assim, meu, vai para o tri. Dá uma chance, vai para o tri. Dá uma chance. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. E aí